Ok, 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 ok Quarta-feira, 8 de julho, LH Meio de férias, mas está todo mundo de férias mesmo, é quarentena, né? Nós estamos chegando até com uma triste notícia, né? É que o blogueiro Gugu Maranhão, lá da raposa Está entre os desaparecidos há 12 dias Em uma embarcação que saiu do ponto do Braga Para pescar e até hoje não foram encontrados Bombeiro, CTA, está todo mundo nas buscas, né? Desses desaparecidos aí na Praia da Raposa Vamos ver, pedir a Deus para que eles estejam vivos, né? É o que nós todos aí queremos, claro Olha, o Senac, o Senac, famoso Senac do Maranhão Que faz parte da Fé Comércio, juntamente com o SESC, né? Presidido pelo doutor José Arteiro Comandado pelo meu amigo Aís Torbatista Um homem de um coração grande, imenso, maravilhoso E um dirigente que abriu o Senac aí em Pinheiro Em vários interiores do Maranhão Inaugurando o Senac, Senac para levar os cursos profissionalizantes As pessoas que precisam se aculturar e ter uma profissão para desempenhar na vida, né doutor Batista? Cuide do seu trabalho, do seu amor, a sua dedicação ao Senac, né? E o Senac está oferecendo mais 100 cursos online e gratuito Para você fazer durante a pandemia Olha aí, 100 cursos online e gratuito Abraço a minha amiga Andréia da comunicação, né? Gente finíssima, educadíssima, não é não? Doutor Arteiro, que notícia boa a gente está dando aqui Numa pandemia dessa você vem com essa oferenda Isso é coisa de Deus e do seu coração lindo 100 cursos online para que você possa fazer durante a pandemia Entre em contato com o Senac Você vai em Senac, tem site, tem todas as informações aí Nas redes sociais Doutor Batista, que Deus me proteja, tá? E a China eleva alerta ao norte do país por uma peste bubônica Minha Nossa Senhora, achei que benzei aqui Olha bem, vou repetir A China eleva alerta ao norte do país por peste bubônica Meu amigo do céu Eita Senhor, protegendo, né? E que isso aqui seja apenas um indício, né? É o que nós queremos que seja, né? E o IPVA do seu carro, né? Pode ser pago com desconto Vá no site do Detran e veja a sua situação para você regularizar Descontos estão de 20, 25, 30 Tem desconto de até 50% hoje aí nessa pandemia IPVA para você circular, né? Não há situação dessa que está o Detran Logicamente tem que ter compaixão de todos nós, né? Vamos lá Olha, a reabertura de bares e restaurantes Vai ser discutida hoje lá no auditório da Associação Comercial do Maranhão É importante discutir a reabertura de bairro Como tem que... com as pessoas Como podem cumprir as suas normas Teve bar que foi multado em 10 mil reais Outros multado em 3 mil e 5 mil E temos que evitar isso Porque se não evitar a pandemia não vai embora Não vai Porque está previsto até o fim do ano esses problemas com a máscara, né? Eu vou dizer um negócio É bem melhor você usar máscara que é mais leve do que você está usando o quê? Hein? Uma parede de respiração que é muito mais incomoda muito mais, né? Não? Veja essa comparação que eu vou fazer Tenha cuidado, tá? Ótica de mim Eita, Marquinho Pátio Norte Parque Vitória Maiobal e São José do Ribamá Teca dos Milagres, né? Não, Marquinho? O Marquinho está lá com uma promoção linda de óculos a 299 E a gente paga até 10 vezes, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez, né? Qualquer uma dessas lojas tem lá Com quatro franquias Pátio Norte, vou repetir Maiobal, Parque Vitória e São José do Ribamá Marquinho, um grande abraço Você mora aqui no meu coração Ótica de risco, o maior grupo de óculos que é do Brasil, né? Que coisa boa E o centro elétrico, hein? Aquelas cursos lindas, maravilhosas Vão já começar A Isabel, a montagem da Isabel É bom que monte as Isabel antecipadas aí no centro elétrico Da Guajajara Do centro elétrico do São Francisco E do centro elétrico da Coma Para que essas luzes possam irradiar A energia positiva para nós saímos disso É muito bom Luz é luz Deus dá luz O teu divino Não é não? E o centro elétrico sabe fazer isso muito bem, tá bom? E eu quero também abraçar aí As pessoas que estão ligadas conosco aí Estudantes do Selma As alas presenciais parecem que vão voltar em agosto, né? O Selma que é uma entidade Que já tem anos e anos 30, mais de 30 anos na história aí Entendeu? Comanda aí para 40 anos Então a grande verdade é que o Selma Tem a sua história E tem realmente colocado no mundo Homens, mulheres Que vão à Universidade Selma Ou seja, no alto doco A Universidade é Selma E você se prepara com professores gabaritados, não é não? Professores próximais Os melhores professores do Maranhão estão no Selma No Brasil e também no Selma Internacional Parabéns, doutor Malupeco e doutor Ana Lúcia Por esse Selma lindo e maravilhoso Que continua formando a juventude Deixando a juventude mais culturada Mais cheia de conhecimento Que a palavra mágica do mundo é conhecimento, tá? É isso que todos nós desejamos, tá bom? E mandar um abraço para o pessoal do Grupo Atlântica, né? Um abraço aí para o meu amigo Era o Escado Catanheira, o Nilson, não é não? Todo mundo ligadinho para a gente A Melina, não é não? O meu querido Escado, o Grupo Atlântica Também pregando inúmeras pessoas Grande abraço, né? E o empresário Ricardo Ricardo É... Ricardo Eletro Peça atenção Olha a atenção aqui O nome dele é Ricardo Nunes Olha essa notícia que você talvez não saiba Fundador e ex-principal acionista do Grupo Ricardo Eletro Foi preso hoje pela manhã Em São Paulo Sabe qual foi o motivo? Sonegação fiscal e lavagem de dinheiro O dono da Ricardo Eletro Foi preso hoje em São Paulo Na operação da Polícia Federal Sonegação fiscal e lavagem de dinheiro Dizem que só faz isso mesmo quem tem muito dinheiro Porque o pobre, o cara que ganha um salário Se ele está sonegando alguma coisa É porque é obrigado, né? Não sei, logicamente que não é perdoável Mas é compreensível De cada Eletro foi preso hoje Tá bom A Prefeitura São José de Ribamar Está despedindo fake news É tanto fake news quanto a Prefeitura Que zerou o Covid, né? Com o Covid, né? Sobre o bloqueio de contas E a coisa não é bem assim Da Prefeitura Vou explicar O sindicato dos auxiliares e técnicos Enfermários e trabalhadores em atendimento de saúde Ingressaram com uma ação contra o Instituto Unir Saúde E não contra a Prefeitura Contra o Instituto Unir Está esclarecido? Conheça o trabalho do prefeito Que é o que eu sou pai Uma pessoa muito dedicada Amante realmente daquela cidade Mostra, mora mais de 40 anos Ali na praia de Panaquatila Praia Prota Parapanha Linda e maravilhosa Não é contra a Prefeitura É contra a Unir É o direito deles, né? Claro, não é não? E o artista plástico É Tu Newton Que fez uma pintura da nossa Da, da, da Que fez uma pintura da Da nossa loura lá Da Globo, né? A nossa A nossa A nossa A nossa pintura A pintura Ele vai estar conosco aqui Sexta-feira Pra mostrar o seu trabalho Como artista plástico Tá? Hein? Como artista plástico Ele vai estar conosco, né? E ele vai mostrar os trabalhos dele Né, não? E a nossa apresentadora A Braga Foi o nome dela A da Globo Que faz o programa de nove horas Deu um banco aqui A apresentadora do programa da Globo Aí a loura Braga Foi o nome dela Fica pro Braga mesmo Deixa aí Deixa pra lá Olha Fazendinha da Raposa Está recebendo você Com todo carinho Está tudo aberto Entendeu? Lá na Fazendinha Onde você pode comer A galinha caipira O pata caipira Você pode Comer aquela anchova Né, não? É, não? Sônia Braga Não é Sônia Braga não Sônia Braga é a outra cantora É a outra atriz da Globo Ha, 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 ha Deixa pra lá Vamos lá A Fazendinha está aí A sua espera Né, não? A sua espera E as Casas Vidal Mais de 50 anos de história A Casas Vidal Na Rua Grande Você quer dar um presente Pra alguém? Quer lá? Hein? Hein? Quer dar um presente pra alguém? Quer? Então você vai na Casas Vidal Casas Vidal Na Rua Grande Na Rua de Santana E também Casas Vidal No Monumental Oh, coisa boa Casas Vidal E o nosso bris amado Dirigido aí Pelas pessoas maravilhosas O Dio Marcelar O Marcelar A nossa querida Nosso querido Zé Neto E o Marcelo Marcelar, tá? E um abraço também Pra meus amigos Da Espuma Flexos Os melhores colchões Do mundo, né, não? Você deita Dorme numa boa Tranquilamente Ana Maria Braga Ana Maria Braga Que apresenta o programa Da Globo, né, não? Aí nove horas da manhã E o nosso pintor Que fez o quadro dela Vai estar numa live Conosco aqui Na sexta-feira Tá bom? Agora vamos falar No encerramento Do programa Não, não Vamos falar no encerramento Não, ainda não Aqui ainda tem a OAT Rapaz A OAT está aberta A partir de hoje Tem muita notícia A OAT do meu amigo Demócrata do Silvio Foi ali na Avenida Dos holandeses Para almoço E para jantar É um encontro De amigos lá, né Inclusive a confraria Do Zé Valt Está sempre almoçando E ia por lá Com a galera Seguindo da cena, né Olha, pega atenção Alguns prédios Em São Luís Estão apresentando Problemas sérios Na sua infraestrutura Depois dos 20 anos Alguns condomens Estão preocupados Com a situação Desses prédios Pela cobrança Das taças extras Para recuperar o prédio Olha, eu vou lhe contar Prédio que tem 22, 23, 24, 25 anos Sabe o que acontece? É Na opinião das pessoas Que eu consultei Falta de manutenção Que não fizeram no decorrer Agora Se você deseja Estar com uma ação Contra uma empresa Que consteia um prédio Que está assim Eu acho que é Calça perdida, né Porque está lá no contrato Prédio de 22, 23, 24 Tem que ter A manutenção Dos prédios Do prédio De tudo A infraestrutura As partilhas É o que todos pensam aí Não sou só eu, hein E um abraço Para o doutor Ricardo Teixeira Aí no Pius de Centro E a doutora Miele Grande doutora Miele Grande abraço Doutora Miele, não é não? Eita Sala 929 Estética Beleza E sorriso legal Doutor Ricardo Teixeira Isso merece A falha E o nosso carinho Não é não? Olha Voltamos a insistir Nos sérios Problemas de abandono Do calçadão Da Praça do Sol Aqui na Pontadaria Olha Tem cada Vala Tem cada pedaço De pau Dos buracos O calçadão Da Praça do Sol Prefeitura Na Pontadaria Está para despencar E causar um acidente Depois não vai dizer Que eu não avisei Tá? E deixamos no final A história dos móveis planejados Do meu amigo Carlos Não é não? A predileta designer Não Está bombando Todo mundo está ligando Para a predileta Todo mundo está ligando Para esse número aqui 988348027 Grave aí 988348027 888348027 Você quer fazer aquela cozinha Que você sonha Aquele quarto bonito Agora eu vou contar Uma empresa que tem 30 anos De responsabilidade Já fez inúmeros projetos Aqui de residências Já fez de casa Ele está com mais de 10 ou 12 projetos Para fazer aí o Carlos Tá? Fica lá no Anil Depois da antiga Serec Serec O prédio vermelho Escrito lá Predileta design Ligue agora Ele vai a sua casa Faz lá a metragem Do seu móvel O que você quiser No seu quarto A sua sala de estar E de repente Você vai ter uma casa Linda, bonita Todo mundo de casa Gosto de cozinhar Uma cozinha linda E o preço Desse tamanho Dividido até 10 vezes No cartão Só o Carlos faz isso Vou repetir o telefone 988348027 Está dado o recado Não é não? Meu amigo é do Newton Que pintou o retrato Da Ana Maria Braga E outros e outros Vou repetir Vai estar conosco Aqui na sexta-feira Mostrando os trabalhos Que ele ama fazer Pelo seu coração Ligue E pela existência Maravilhosa Que ele realmente É inspirado Para fazer Essas obras Fantásticas Tá? Fica com a paz De Deus Eu visto de Petros A moda masculina Nota 10 No shopping monumental E no shopping Te vira Imperatista Um beijo no coração Tchau